Bom dia, eu venho falar do projeto Observação de Pares Multidisciplinar em Sala de Aula, cujo acrónimo é OPMUSA, que temos em marcha na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde trabalho. E este projeto enquadra-se neste seminário em que eu agradeço a participação, porque trata da supervisão colaborativa. Gostaria também de saudar esta iniciativa, não só pelo facto de trazer e juntar diferentes projetos e diferentes pessoas que estão a trabalhar na supervisão colaborativa em Portugal, de diferentes universidades, mas também pelo facto de esta ser uma maneira não tão habitual de comunicar a ciência que se vai fazendo em Portugal, uma vez que nós estamos a ser convidadas a fazer este testemunho via vídeo e de o deixar aberto à possibilidade de diferentes pessoas poderem comentar sobre ele. Eu queria retomar então a minha conversa inicial, eu venho falar do OPMUSA e este projeto, eu queria organizar a minha intervenção, sobretudo centrando-me naquilo que o tornou lógico, necessário e eventualmente atrativo para uma quantidade já bastante apreciável de professores que em diferentes escolas, sobretudo da região do Porto, o põem em prática desde há quatro anos. Este projeto nasceu sobretudo para servir como formação contínua de professores, que ainda é, e assenta sobretudo na ideia de que a função de ser professor está a mudar e quem diz isso não é apenas uma constatação nacional. Também a OCDE tem vindo a produzir alguns documentos que mostram o quanto a profissão de professor está a mudar e as pressões sobre as quais os professores estão a agir são sobretudo associadas à maior necessidade de prestação de contas, à maior necessidade de trabalhar com outras pessoas que não são necessariamente as pessoas com que as pessoas antes trabalhavam, porque têm que partilhar o currículo, porque têm que partilhar inclusivamente os seus saberes e torná-los acessíveis a alunos que vêm de diferentes origens culturais e de diferentes origens também sociais e essas diferentes pressões acabam por exigir do professor uma ação que precisa de ser também ela validada pelos pares. É aí que entra a observação de pares multidisciplinar em sala de aula. Então nós começámos o projeto no âmbito da faculdade há quatro anos, quando começámos no início eram apenas duas escolas, depois começámos a ter mais escolas e neste momento também mercê do facto do projeto estar a ser solicitado por algumas escolas que estão incluídas no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, nós temos mais de, neste ano, mais de 150 professores a fazer a observação de pares multidisciplinar. A pergunta inicial poderia ser quais são as traves mestras do projeto OPMUSA. Em primeiro lugar, o projeto OPMUSA começa por ser multidisciplinar, como está no nome. E porquê multidisciplinar? Porque o que nós pretendemos é pôr os professores de diferentes áreas científicas e de diferentes disciplinas a observar as aulas de outros colegas e a observar no sentido de dar ênfase ao trabalho curricular que se faz, também é multidisciplinar, e que se faz na interface das diferentes disciplinas. O que pretendemos para os alunos não é que eles sejam apenas eficazes no conhecimento e no domínio que têm de cada uma das áreas disciplinares que compõem o seu currículo, mas que sejam capazes dessa aprendizagem retirar algumas competências que depois porão em prática, em qualquer circunstância da sua vida. Ora, se os professores não ajudarem os alunos a fazer essa transversalidade curricular, provavelmente alguns deles irão terminar os seus estudos sem conseguir fazê-la. E por isso a observação multidisciplinar também serve esse propósito. Além disso, o que pretendemos também é que a observação de pares multidisciplinar sirva como uma forma de melhorar, do ponto de vista pedagógico, as práticas dos professores. Mas se nós tirarmos o ónus da demonstração da cientificidade de cada professor, isto é, se cada professor não tiver que estar a ser observado pelo que sabe da sua ciência, mas se estiver a ser observado sobretudo na sua relação com os alunos, isto é, na sua capacidade de comunicar com os alunos e de os fazer aprender e de tornar as suas tarefas de aprendizagem mais eficazes, isso constituirá com certeza uma maneira de melhorar as práticas pedagógicas dos professores que estão a ser observados e também dos que observam. Esse é o primeiro esteio do OpMusa. O segundo esteio do OpMusa, e que se associa a este, é o facto de nós pretendemos fazer uma supervisão colaborativa, sem desmerecer nem tirar o mérito a uma observação de pares ou uma supervisão que seja, sobretudo, centrada na formação inicial e que visa validar um conjunto de procedimentos dos professores que vão aceder à profissão pela primeira vez e porque o OpMusa está, sobretudo, como disse há pouquinho, associado à formação contínua de professores. O que nós pretendemos com isto é fazer com que os professores percebam que têm tudo a ganharem conhecer os colegas que trabalham na sala de aula ao lado, em abrir-lhes a porta e têm tudo a ganhar porque ainda não conhecem suficientemente os outros professores, que são seus pares, do ponto de vista da sua profissionalidade. E, portanto, o projeto OpMusa também pretende colaborar nesse sentido. Aliás, esse era o eixo fundamental do projeto, que depois podereis ver no diagrama que está aqui associado, que nos interessa sobre maneira valorizar. Finalmente, o outro traço fundamental e que justifica o OpMusa tem a ver com a possibilidade de melhoria pedagógica através desta formação que se faz multidisciplinar e que se faz colaborativamente com pares. E essa dimensão de melhoria profissional está, sobretudo, associada a uma espécie de reencantamento pelo trabalho de ser professor que resulta do facto de se arriscar sair da zona de conforto a que as pessoas naturalmente estão habituadas porque já dão aulas há uma tempo, porque já rutinaram uma série de procedimentos, porque já têm a noção de algumas práticas pedagógicas que funcionam bem e outras que funcionam não tão bem e que, com este desafio que lhes lançamos, no fundo saem da sua zona de conforto para arriscar fazer outras coisas. E essa preocupação de sair da zona de conforto constitui, em nossa modesta opinião, uma possibilidade de reencantamento pela profissão que, como é sabido e como é da comunicação social, também está associada a algum desgaste e a algum cansaço. vai daí, para além do risco e do reencantamento, nós apostamos que o reconhecimento profissional que os professores ganham pelo facto de verem as suas aulas observadas pelos seus pares, porque os seus pares descobrem o outro que ainda não tinham tido a oportunidade de observar, pode permitir esse reencantamento também. E, como é evidente, há aqui outro valor importante, que é o respeito, que resulta ou que está associado também a estes três outros R's. Então, resumindo, o risco, o reconhecimento, o respeito e o reencantamento profissional são os aspectos essenciais que nós associamos a esta dimensão da observação de pares multidisciplinar em sala de aula. A segunda questão que me proponho responder é como é que funciona a observação multidisciplinar de pares em sala de aula, isto é, como é que processualmente o projeto está organizado e nós o pomos em marcha nas escolas que nos estão associadas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que participar numa observação de pares multidisciplinar em sala de aula é, sobretudo, uma decisão das escolas e, frequentemente, também da direção das escolas. E, em segundo lugar, é uma decisão dos próprios professores que depois vão constituir os grupos de trabalho que nós organizamos em quartetos ou em trios, consoante é mais funcional, mas que corresponde sempre a uma decisão de participação voluntária. Isso significa que, nos últimos quatro anos, como tinha dito antes, as escolas nos contactam, nós explicamos, enfim, basicamente em quem consiste o nosso modelo e, depois, o que acontece é que nós combinamos com as escolas uma primeira formação que serve não só para explicitar o que é que o modelo tem de novo relativamente às práticas, a outras práticas de observação de sala de aula, nomeadamente práticas de observação que estão, sobretudo, muito associadas à avaliação de desempenho, que não é o nosso propósito. O nosso propósito é utilizar a observação de pares multidisciplinar como uma forma de promover a formação interpares e, por isso, não há uma avaliação que se transforme numa classificação no final. Mas isto tem um caráter formativo. Isto significa que, depois de as pessoas estarem voluntariamente inscritas no processo, nós constituímos os quartetos ou os trios, que, na medida do possível, são sempre de pessoas diferentes, ainda que nós também não obrigamos e não queremos que as pessoas sintam que estão a cometer uma violência contra si próprias, fazendo um quarteto com alguém com o qual não se dão bem ou não querem, pelo menos para já, participar ou partilhar as suas aulas. O processo começa, então, com um ateliê, um workshop de formação. Nesse workshop, para além de serem explicitados os aspectos fundamentais do modelo, também são explicitados alguns aspectos fundamentais que estão associados quer ao processo, quer aos conceitos-chave que eu a alguns já referi, como a ideia da multidisciplinaridade e a ideia da supervisão colaborativa, mas depois há outros conceitos que nós também trabalhamos nessa formação inicial e depois aproveitámos o workshop para trabalhar os instrumentos de registro de dados e de observação que utilizámos. A esse propósito, queria referir que nós organizámos, desde o início, um guião, não é uma grelha de observação, é um guião, porque tem alguns elementos que são, digamos que obrigatórios, e que estão presentes em quaisquer aulas, se pensarmos quais são esses elementos. Em primeiro lugar, do guião faz parte uma dimensão de observação da estrutura da aula, uma dimensão de organização da aula, uma terceira dimensão que corresponde ao clima da aula, uma quarta que diz respeito ao conteúdo e uma quinta que diz respeito à atitude do professor. Se pensarem, não há aula nenhuma, decorra onde decorrer, seja desenvolvida por quem seja, que não tenha esses cinco elementos como elementos obrigatórios. Repito, a estrutura, a organização, o clima, o conteúdo e a atitude do professor. E o que nós fizemos para organizar esse guião foi encontrar, depois de um processo muito empírico, um processo de constituição de um conjunto de descritores que, em geral, de uma forma muito geral, caracterizam a aula relativamente a cada um dessas cinco dimensões. Todavia, estamos absolutamente convictos que é possível existirem aulas onde esses descritores que se associam a essas cinco dimensões não estejam efetivamente presentes naquela aula ou não sejam os descritores que melhor descrevem a aula. E nessa circunstância, nós só convidamos os professores participantes a encontrarem quais são os melhores descritores para que as pessoas possam descrever a aula que observaram. E este é um aspecto essencial, como é que o guião é, então, apropriado e os descritores que o compõem são, de alguma forma, partilhados e não só partilhados, mas também plenamente entendidos pelos professores que depois vão observar as aulas e vão utilizar esses guiões. Também porque os guiões, no final das observações, são colocados numa plataforma online que, a posteriori, nós trabalhamos na faculdade e que depois devolvemos às pessoas. Eu queria ainda dizer a esse propósito que nesta tarefa de constituir os quartetos e de fazer participar os professores na observação de pares multidisciplinar, fica sempre salvaguardado não só a aderência voluntária dos professores, mas também a confidencialidade dos dados, já explico o porquê, mas também o caráter multidisciplinar que já tinha antes explicado pela forma como os quartetos estão organizados, mas também o aspecto que eu vou passar a explicar que é muito flexível no foco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no mesmo quarteto pode existir um professor que esteja mais interessado em ser observado ou em que as suas aulas a observar estejam, sobretudo, centradas num aspecto muito específico e outros professores do mesmo quarteto estejam mais interessados em ser observados noutros aspectos diferentes. Essa flexibilidade no foco garante que cada professor participante possa, de facto, usar a OPMUSA como uma forma de melhoria individual das suas práticas pedagógicas, uma vez que no final deste processo, aquele professor em particular tem sempre um feedback acerca de como é que aquele aspecto muito particular que quis fosse observado nas suas aulas, de facto, resultou. Outro aspecto importante do modelo diz respeito ao facto de nós não estarmos muito particularmente interessados ou convidarmos os professores a olhar para os documentos que estão antes, como, por exemplo, os planos de aula, como, por exemplo, os currícula ou os programas das disciplinas que os professores têm que trabalhar. Uma vez que nós convidamos os professores a olhar para as aulas dos seus colegas, o que está aqui em causa é que nós pretendemos, fundamentalmente, que as pessoas vejam a aula tal como ela acontece. É essa perspectiva fenomenológica do tal como a aula acontece e do que, efetivamente, naquela aula em particular, os alunos foram capazes de fazer, os professores foram capazes de colocar os alunos a fazer e a aprender, que nos interessa reter na observação. É por isso que a aula nunca é igual ao plano, pese embora de os professores, com certeza, terem sempre um plano para essa aula e de o comunicarem aos seus observadores antes que ela aconteça. Então, interessa-me dizer que neste processo de observação da aula já há, como é suposto, um momento antes, sendo que nesse momento antes os professores partilham entre si sobre o que é que são as aulas que vão observar, um momento durante, que é, de facto, o momento durante a aula, em que cada professor preenche o respectivo guião sobre a aula que está a observar e com especial ênfase no tal foco que eu há bocadinho referi como sendo da escolha do professor que está a ser observado. E depois, um momento depois, e esse momento depois é o da reflexão, em que os diferentes professores, que são sempre dois, que vão observar a aula, têm para comunicar o que é que acharam da aula, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que foi eficaz, o que é que foi eventualmente menos eficaz. E, nesse processo de comunicação, de feedback, permitem que o observado possa aperceber-se, de facto, do que é que aquele foco que estava interessado em ter feedback correspondeu, na prática, a uma aula efetivamente bem dada. Interessa, então, também dizer que o projeto de observação multidisciplinar de aulas, que tem os tais quartetos como a sua base fundamental, faz com que, ou permite que, em cada aula que seja observada, há sempre dois, pelo menos dois observadores. Porquê dois observadores? Porque a dimensão da diversidade do que é que cada um é, do que é que cada um olha na aula que está a observar, acaba por ser enriquecida pela existência desses dois olhares. E isso também é funcional relativamente ao quarteto, porque permite que haja sempre alguém que esteja, entre aspas, de folga quando se trata de calendarizar as observações, mas permite também que essa dupla observação dê aspecto ou dê ênfase a alguns assuntos, a algumas coisas que acontecem na aula que a um só observador atento, talvez não fosse possível verificar com tanta tamanha precisão. Outro aspecto importante tem a ver com a dimensão da simetria. Quando nós falamos de observar aulas, estamos também a falar de relações de poder que já existem entre os professores, porque eles todos pertencem ao mesmo agrupamento de escolas e com certeza que antes já eram uns professores do quadro, outros contratados, uns já eram, por exemplo, coordenadores de departamento e outros não. E o facto de eles se encontrarem nestes quartetos em absoluta equivalência, porque ambos são observados e observadores, faz com que a participação se torne, se quiserem, mais democrática. democrática neste sentido de todos têm aulas para observar e para serem observados. Isso faz com que a relação assimétrica que às vezes existe na supervisão que não é colaborativa não acontece neste caso. Finalmente, quando terminam as observações e os professores nos devolvem os guiões, nós temos a oportunidade de os tratar, temos a oportunidade de devolver à escola e a cada quarteto, sem especificar quem são as pessoas, o que é que resultou dessa observação e as pessoas têm depois também a oportunidade de planear uma melhoria que vão implementar nas duas observações que a seguir vão, portanto, realizar. Isso significa que o nosso modelo tem três ciclos de observação, um primeiro que serve, digamos assim, grosso modo de ponto de partida ou às vezes de diagnóstico, um segundo que serve de plano de melhoria e um terceiro que serve de uma forma mais evidente como a validação dessa melhoria que, entretanto, se pôs em prática. Findo este trabalho, nós devolvemos às escolas os resultados das observações sem quebrar a dimensão da confidencialidade de cada guião. A última questão que me interessava brilhar tem a ver com o que é que nós já aprendemos com o Op Musa. Em primeiro lugar, nós já aprendemos que as escolas que promovem esta ou outras formas de observação de aulas já fizeram uma coisa que é importante, já contribuíram para diminuir a atividade solitária do que é até agora a atividade do professor, que é o professor dentro da sua sala de aula. Este abrir portas a outros olhares é alguma coisa que é um dado, é no fundo uma forma de partilha, uma forma de abrir intimidade do que é ser-se professor, que muitas destas escolas já conseguiram fazer. E esse é um dado adquirido, esse é alguma coisa que tem inclusivamente constado em todos os nossos relatórios de processo do projeto. Um segundo aspecto que o Op Musa também já nos ensinou é que as pessoas ganham provavelmente mais em ser observadoras do que em ser observadas. Porque quando são observadoras estão completamente livres, estão a observar aulas que ainda não tinham visto, estão a ver práticas pedagógicas que se calhar lhes eram completamente estranhas e a quantidade de dicas, de sugestões, de coisas interessantes que vêem e acabam por ser também eles elementos de sugestão para as suas próprias práticas. De facto, também temos constatado que a reação, às vezes, quando as pessoas não se conhecem muito bem, a reação a algumas críticas que se vão surgindo é sempre muito de culpabilização e, portanto, as pessoas têm algum receio ou algum constrangimento em recolher algumas críticas e depois, a seguir, ou sentem a necessidade de lhes reagir. E esse é, igualmente, outro resultado de investigação. Finalmente, o outro aspecto que me parece igualmente importante tem a ver com o que é que o Op Musa ainda tem para nos dar. Eu queria lembrar que há, neste momento, em 206 escolas do país, um projeto de flexibilidade e autonomia e esse projeto é um convite também a que as escolas façam atividades de transversalidade curricular, de maior colaboração entre os professores e, por isso, o Op Musa é só mais um instrumento, um veículo que facilita este trabalho de transversalidade curricular. Outra questão que, eventualmente, o Op Musa ainda não nos deu, mas que nós estamos a trabalhar, é as condições ou uma reflexão mais aprofundada sobre as diferentes formas de se promover feedback. Feedback não significa simplesmente dizer a alguém sobre alguma coisa que se observou dessa pessoa, faz isto, faz aquilo outro, não faças isto, não faças aquilo outro, mas, ao contrário, deve servir como uma oportunidade de melhoria e essa oportunidade de melhoria precisa de ser, provavelmente, também mais estudada e mais sustentada e é isso que nós estamos a querer encetar. A última das dimensões do que é que o Op Musa ainda nos pode mostrar, ainda pode constituir, provavelmente, um desafio, tem a ver com essa dimensão de sair da sua quinta, sair daquilo que é confortável, daquilo que as pessoas já dominam bem e ousar, é mesmo a palavra certa, ousar ser professor de uma outra forma, ousar ser professor noutras condições, provavelmente com outros públicos e esse trabalho é, de facto, aquilo que nós estamos também empenhados em descobrir se o Op Musa pode ajudar a sustentar. Eu diria quase que numa palavra, o Op Musa começou por ser este exercício de convidar as pessoas a serem espelhos dos outros, cujas aulas vão observar, porque, de facto, trata-se também de ver ao espelho do olhar do outro aquilo que é a minha aula, mas nós queremos transformar esses espelhos em janelas, em janelas de oportunidade de trabalho colaborativo, em janelas de oportunidade de trabalho multidisciplinar e em janelas de trabalho que possa dar, de trabalho pedagógico, que possa ser uma oportunidade de agência curricular que é devolvida aos professores. Eu queria, nestes últimos 30 segundos, dizer que nos move a ideia de que os professores são decisores curriculares, não apenas meras mãos ou braços, e enquanto decisores curriculares precisam de se estribar no colégio dos pares para poderem fazer um bom trabalho. Portanto, transformar esse espelho numa janela, quiçá numa porta, é o nosso próximo passo. Muito obrigada.